A Rádio USP apresenta Programa Universidade noventa e três vírgula sete. Transgressor, polêmico, militante e muito louco. Esses são alguns adjetivos que já foram usados para descrever o diretor, ator e dramaturgo José Celso Martínez Corrêa, o Zé Celso. Mas acima desses estereótipos, ele queria ser feliz e usou a arte para transmitir o sentimento para o público. José Celso falaceu aos 86 anos, no dia 6 de julho de 2023, mas continua presente com o seu legado de mais de 40 espetáculos. Ele ajudou a dar vida a peças como Os Sertões, É o ano novo no seu hemisfério A noite mais longa do novo império É o ano novo no seu hemisfério A noite mais longa do novo império O Rei da Vela Ninguém podia pagar o preço da lua. A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente. Mas a grande vela é a vela da gulinha. Eu espalhei pelo bracinho inteiro, num país medieval como o nosso. Quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostã Em cada morto nacional E roda viva O tempo rodou no instante As voltas do meu coração Idealizou o Teatro Oficina, que fica no bairro do Bixiga, na cidade de São Paulo. Bom dia, ouvintes. Eu sou o João Pedro Barreto. E eu sou Bianca Camata. Este é mais um Universidade 93,7. Hoje vamos apresentar o especial Zé Celso 143 dias depois, uma visita ao Teatro Oficina. Para este programa, buscamos arquivos de áudio do Zé E conversamos com amigos, colegas de trabalho e fãs. Descendo a rua Jaceguai, chegamos ao Teatro Oficina Usino Zona. Mesmo faltando duas horas para o início da peça O Jogo do Poder A calçada na frente dos portões de cor vermelha Já está cheia A descontração da espera Dá uma ideia do que vamos encontrar lá dentro Antes do primeiro ato começar Entramos no espaço Ao lado de Marcelo Drummond Viúvo de Zé A música e a teatralidade Já envolvem o local Agora aí Agora o próximo a gente já desce E desce E acabou Vozes, músicas, movimentos e risadas Se misturam na estrutura nada convencional do Teatro Oficina Um pouco antes do início da peça Eu sei que você está apenas nos ouvindo Por isso, vamos fazer um parênteses aqui Para descrever o local e facilitar a sua visualização Quando entramos pelo portão principal Vemos de cara um longo palco Que fica centralizado e cruza o local de fora a fora Como se fosse um corredor Desde a entrada Andames nas duas paredes vão até o teto E funcionam como as arquibancadas do teatro Do lado direito Eles vão do portão Até o fim do prédio Do lado esquerdo Os andames acabam muito antes E abrem espaço Para uma grande janela envidraçada Que toma quase toda a parede Uma árvore plantada Bem no limite do prédio do teatro Chega a romper o vidro em certo ponto Abrindo uma passagem para o terreno ao lado Durante o ensaio dos atores Dois curiosos assistem um pré-espetáculo Pela lateral de vidro do galpão da oficina Enquanto tudo isso ocorre Nos dispersamos pelo teatro Para entender quem era José Celso Martínez Correa Para os amigos e colegas de trabalho À procura do melhor lugar para dar a entrevista O viúvo Marcelo Drummond Escolhe o trono de madeira Que ocupava o corredor principal do teatro Mais tarde o objeto seria um elemento chave Da peça O Jogo do Poder Eu acho que a gente podia começar Com quando vocês se conheceram Em 87, não foi? Em 86 Como foi? Tem uma história meio mística desse encontro, né? Não, não tem nenhuma mística, não Como é essa história? Tem uma entregação mesmo Mas não tem a história dos buzos Eu li por aí uma história de... Teve, teve isso, sim Uma mãe de santo uma vez que falou Você vai conhecer um velho Que vai botar no caminho que você quer Profissionalmente E o pai de santo falou para o Zé também Que ele ia conhecer um jovem Que ia assumir tudo o que ia fazer E depois a gente se conheceu Tem uma entregação Tem uma entregação, amor Marcelo vinha do curso de biologia E ao lado de Zé Começou a sua carreira no teatro Eu disse que eu queria fazer teatro Eu tentava Aí ele falou Ah, eu acho que isso tem tudo a ver com trabalho lá Vai lá em São Paulo Comecei o trabalho Aí eu vi E a primeira peça A primeira peça que a gente ensaiou Foi Bacantes Porque eu vim pra fazer Bacantes Em 1987 a gente não estreou Foram alguns meses de ensaio Aí... Depois a gente também ensaiou Nos sertões Numa oficina das vozes de Andrade No final de Bacantes Quando a gente ensaiou A gente se engraçava Porque a gente ensaiou Até 22 de dezembro de 1987 No dia 23 O Luiz foi assassinado E aí teve uma fase Que ficou Tudo mais estranha Luiz era o irmão mais novo De Zé Celso E morreu por um atentado homofóbico Aos 37 anos de idade Após o ocorrido O casal passou um verão triste No Rio de Janeiro De volta a São Paulo Zé se jogou com tudo No projeto do Teatro Oficina Uma curiosidade É que quando Zé e Marcelo Se conheceram Marcelo não sabia Quem era Zé Celso Mas sabia Quem era Luiz Antônio Martinez Corrê Isso porque ele já havia Assistido algumas peças Dirigidas por Luiz No Rio de Janeiro Depois de 37 anos De relacionamento Zé Celso e Marcelo Drummond Casaram no dia 6 de junho De 2023 Lá no Teatro Oficina A cerimônia Foi chamada por Zé De culto ecuménico artístico A gente primeiro se casou Porque o Zé Ele sofreu do coração E ele achava Como todo mundo Que a qualquer momento O coração dele Podia ir Aí a gente ficou pensando Bom e a obra Tudo que a gente fez Tudo que tem Como é que fica Isso vai fazer o que com isso Aí ele ficou Ele falou Não é Melhor Nesse momento Seria casar E eu tenho Uma pretensão De criar alguma coisa Um instituto Alguma coisa Que eu possa criar Para cuidar Desse lado Da memória Do Zé Inclusive cuidar Juridicamente Ele discorda De que o Jogo do Poder Seja uma peça De um novo oficina Como chamou Um dos atores do grupo Nessa peça Que eu estou fazendo No Jogo do Poder Eu fiz questão De chamar O Pascoal disse No início No primeiro dia Que era Novo oficina Não, é o contrário É o velho oficina E nós somos aqui Já velhos De casa Eu quis Chamar pessoas Que trabalharam Com o Zé Que tiveram direções Do Zé Que foram dirigidas Para o Zé De certa forma Todos viúvos Do Zé Pascoal da Conceição É um dos atores Da oficina Ele estrelou No Jogo do Poder E está na companhia Desde que Zé E Marcelo Se conheceram Depois de todos Esses anos juntos Ainda é difícil Para Marcelo Apontar certeiramente Quem era Zé Celso Zé era a pessoa Com quem ele morava De quem ele cuidava Para quem ele cozinhava Eu não consigo ver o Zé Como um mito Zé Celso Que todo mundo vê Como uma pessoa distante Não, o Zé Era muito próximo Ele não era só Meu diretor Ele era a pessoa Com quem eu morava Com quem eu cuidava Com quem eu tinha Que fazer comida Com quem às vezes Eu tinha que ir lá Acordar Tinha que levar ao médico Sabe Com quem eu briguei muito Com quem brigou muito Comigo Com um diretor Que foi muito duro Em alguns momentos Mas é do diretor Ele foi no papel dele Mas nem todos os amigos De Zé O enxergavam dessa forma Zé sempre provocava Contradições E turbilhões Eu era ao mesmo tempo Fascinada E de alguma maneira Muitas vezes Eu ficava Assim Levemente constrangida Porque com o Zé Não existia A não exposição Ou era exposição Ou não era Ou era 100% Ou não era Sempre foi assim Essa é a Bete Coelho Atriz que estrelou Pela primeira vez Nos trabalhos de Zé Celso Com a peça Cacilda Em 1998 Ela contou Que largou tudo Para fazer o espetáculo Dirigido por Zé No teatro Ele é desafiável Mas vamos detalhar Isso logo mais No dia a dia Um bom papo Em músicas Eram algumas das coisas Que o dramaturgo Mais gostava Ele gostava de música Boa E ele tocava piano Muito bem Então ele gostava Muito de Bossa Nova Também Mas ele gostava De música boa Enfim O teatro dele Depois Foi feito com banda O tempo inteiro No centro Tem uma banda Então Música sempre O Zé gostava De conversar De conversa Conversa boa Inteligente E ele conversava Com pessoas De todas as idades Eu sou Bianca Camata E eu sou João Pedro Barreto Hoje estamos homenageando Zé Celso Martinez Correa Ele foi importante dramaturgo E faleceu No dia 6 de julho De 2023 Continue acompanhando Agora No Universidade 93,7 O especial Zé Celso 143 dias depois Uma visita Ao teatro oficino Bem-vindos Ao nosso segundo ato A apresentação Da peça O Jogo do Poder Antes dos portões Se abrirem A boa sorte Do estilo teatral Ecoa É verdade O público Entra em meio Aos atores E se dispersa Entre os andames E a cantoria Logo começa Se você Agora E a tua história E o cara Prazer Renascer Pra não ser Uma alegria A chama Da vida Jogo do poder Jogo do poder É a primeira peça Produzida Encenada pelo Teatro oficino Zinuzona Após o falecimento De Zé Celso Porém A morte Não é capaz De separar Zé Da arte Do teatro Nos primeiros minutos O ator Vitor Rosa Entra em cena Com uma marionete Do dramaturgo O boneco Veste um terno branco Esbanja cabelos grisalhos E faz graça Passeando pelo espaço Vitor Deixa Zé Sentado No Poço Da Eternidade Para assistir De camarote A nova peça Da companhia Fioravante Almeida Um dos protagonistas Da peça Fala sobre O espetáculo A peça está linda É uma peça Super inteligente Na qual a gente fala Do poder Ascensão E a queda E utilizando Uma das 36 peças Do Shakespeare Para falar disso Então é uma peça Assim Extremamente importante Extremamente inteligente Para o momento Que se a gente parar Assim para pensar Se cair Em aspas O presidente Lula Se não estiver mais Nesse país Tem um jogo de poder Então aqui Não seria diferente Então meditar Sobre o jogo do poder Sobre a queda do poder Sobre as relações Do poder Na vida humana Do qual a gente Acaba usando As fraquezas humanas Acaba usando Os egoísmos Acaba usando O livre-arbítrio Para fazer Coisas boas Ou ruins E a gente Na praça A gente trama tudo isso Então eu na verdade Como produtor Idealizador de projeto Tenho super carinho Por esse projeto E amo muito Ele está acontecendo Aqui agora Eu acho que é um presente Para o Zé O Zé está presente Em cena aqui Fioravante Entrou no Teatro Oficina Em 1997 E saiu em 2007 Com o objetivo De entrar Em novos projetos Mesmo fora da oficina Zé Celso ainda Influenciava A sua carreira De ator Eu queria ser um ator De teatro E quando eu saí Eu achava que os outros grupos Iam me chamar O Sátires ia me chamar O Vertigem ia me chamar O cara é amigo De todo mundo E aí eu descobri Que companhia é companhia Cada um tem a sua Tem seu núcleo Tem sua história E foi difícil Para mim entrar Aí um dia Eu me peguei triste Ali na praça Roosevelt Chorando Sem sentido E veio uma imagem Muito forte do Zé O Zé falando Se coroa O ator tem que aprender A se coroar O ator tem que aprender A se coroar Quando veio essa força Desse coroar Eu falei Caramba Vou me coroar Foi ali que eu tive a iniciativa De começar a produzir Meu primeiro monólogo Foi o Muro de Arrimon Que eu falei Que eu tive a honra Até de ganhar prêmio com ele Então assim O Zé sempre teve presente Sempre Em cada passo Que a gente dá na vida A gente tem esse presente do Zé Nas ações teatrais Na maneira de pensar teatro Na minha maneira de produzir Tem o Zé em tudo Porque ele me formou E o que ele fala Impregna mesmo A gente vai vivendo aquilo E vai transformando Então nesses 15 anos Que eu fiquei fora da oficina Eu nunca deixei de atuar A oficina Com a peça A comunidade da oficina Tem vivido um luto diferente Está conseguindo viver Um luto Mas um luto trabalhando Um luto dando continuidade Que era aquilo que o Zé queria O Zé não parava por nada O Zé vinha trabalhar Com a perna quebrada Bete Coelho também enxergava Essa vontade de trabalhar Em Zé Celso Que está sendo colocada Em memória No espetáculo As pessoas acham que Trabalhar com o Zé Não tinha disciplina Durante muito tempo Ouviu-se Essa onda de orgia Eu nunca vivi isso lá Eu vivi horas e horas De trabalho De pesquisa De tentativas De horas Numa frase só De aperfeiçoamento De elaboração E sobretudo De elaborar A inteligência De atuar Com a inteligência E com paixão E com tesão Mas a ideia De que Zé Celso Não era exatamente A pessoa mais trabalhadora Era comum Em entrevista Ao programa Roda Viva Da TV Cultura Em 1988 Ele foi assediado Com perguntas Sobre viver no ócio E não dar o retorno Dos investimentos Colocados no teatro oficina Eu me orgulho De ser o decano do ócio Porque eu acho Que a atividade do teatro Numa invenção Do Thelmo Martins Que é um grande humorista Mas você é um decano do ócio Você é um decano Eu sou Eu sou Hoje, por exemplo Para vir para aqui Eu fui à sauna Eu dormi muito bem Para você fazer teatro Para você fazer teatro Para você estar Com o seu corpo vivo Naquele momento Você não pode ficar De entregadinho Emprestador de cozinhas De deverinho Você tem que se entregar Entenamente Você tem que relaxar O teatro É aquele luxo Que a sociedade Se dão É uma arte Que vem do ócio Que vem do cio Eu, por exemplo Sou chamado Depois você Depois você botou A piada do Thelmo De Abelardo II Nível 2 Chamou de rei Da preguiça A preguiça também A maior parte Dos grandes atores Dormem até o meio dia Até mais 3, 4 horas da tarde É muito importante Agora Acontece o seguinte É que eu pertenço A uma sociedade Que considera isso Pecado O ócio foi tanto Que além do Teatro Oficina Zé Celso deixou Mais de 40 espetáculos E o legado Do Parque Bixiga Antes da peça Se desenrolar Um pedido importante Sobre esse legado É feito pela coordenadora Do teatro Que abriu a peça Assim a petição Pela criação Do Parque do Rio Bixiga Com as palmas E comoção do público Dá pra entender Um pouco Da importância Do assunto Um dos maiores legados Deixados por Zé Celso É justamente O Parque do Rio Bixiga Toda comunidade Que circunda o teatro Mantém vivo O sonho que Zé alimentou Por décadas Mesmo após a sua partida O diretor Queria que o terreno Que fica colado ao teatro Virasse um parque De uso público A região do Bixiga Não conta com Um parque público E Zé sempre sonhou Que esse espaço Pudesse ser colado A oficina O problema é que Zé nunca foi dono Do terreno E o atual proprietário É ninguém mais Ninguém menos Que o rei da TV Os dois travam Desde a década de 80 Uma disputa Pela utilização do espaço A petição apresentada Instantes antes Do espetáculo começar Quer reunir assinaturas De quem apoia A criação do parque Mas nem na justiça Nem na Câmara Dos vereadores de São Paulo A disputa está resolvida O que deu para notar Mesmo na nossa única visita Foi que o sonho de Zé Se segue pulsando Em cada um Que vive o teatro oficina Em conversa com frequentadores Gabriel diz o que espera Desse novo espaço Que pode se formar No Bixiga A mim parece Fantástica a ideia De se ter No meio dessa loucura Do centro Do avanço Do capital E da especulação Um lugar Cuja proposta Exatamente com essa proposta De um espaço cultural Um espaço de resistência De vivência De integração De produção de arte Então acho que seria Crucial para se Fincar uma bandeira Não só o público Parecia aprovar a ideia Mas também aqueles Que estavam trabalhando Naquela noite Luciana Domsky Que conheceu o Zé Celso Quando ainda estava na faculdade Há mais de 40 anos Fala do parque Como mais do que um sonho Mas um propósito Aqui, né Nesse jogo Para a gente segurar a peteca E pegando Trocando muita energia Muita força Bem vida mesmo Para a gente dar continuidade E ver esse parque Do Rio Bixiga Acontecer Porque a última O pronunciamento Coletivo do Zé Na assembleia Falar Acordei inspirado Hoje Às 8 da manhã O que era raro Ele acordava Às 2 da tarde Com insight A gente tem que fazer Esse parque Tudo que a gente fizer Tem que fazer Pensando em conseguir Dar esse parque Para a cidade É isso Eu sou Bianca Camata E eu sou João Pedro Barreto Hoje Universidade 93,7 Está apresentando o especial Zé Celso Martinez Correa 143 dias depois Uma visita Ao teatro O terceiro ato A influência Do teatro De Zé Celso Com humor Músicas e interação Com o público A peça arranca risadas E aplausos da plateia Mas a emoção Não acaba com o fim De um jogo do poder Ou de qualquer outro Espetáculo da oficina Toda essa arte Afeta de imediato O público Que não para De comentar Sobre o diferencial Desse espaço cultural Enquanto aguardam Um carro de aplicativo Na calçada cheia Em frente ao teatro Gabriel também Compartilha o seu ponto De vista A gente comentava Sobre justamente A questão Da qualidade Da profundidade Da atuação E se difere um pouco Dessa proposta Muito comercial Que hoje Querendo ou não Ficou o teatro Na capital E em qualquer outro lugar Para começo de conversa É um teatro Que não tem nome de banco Nem nome de De companhia De telefônica E cujos atores Vivem uma proposta De teatro Que é completamente Diferente A experiência De assistir a peça É tão única Que até as pessoas Que hoje Têm a honra De trabalhar Na oficina Sentem falta De se acomodar Pelos andames O músico Moita Matos Que toca no teatro Desde 2016 Relata essa saudade Gosto muito E trabalhando na oficina O fez conhecer um pouco mais O dramaturgo Eu tinha uma escuta Uma escuta absurda O ouvido Mas eu não lembro Por exemplo Um dia que eu Estava tocando Aquela coisa Que sai os ombros Eu tocando a guitarra Baixinho O volume desligado O volume mudo Coisa que a gente Nem ouve direito Só porque eu já estava Meio cansado Enquanto estava rolando A cena ali Às vezes eu estava Dirigindo cena Tocando a minha guitarra Baixinha O Zé O Zé Não sei como é Eu queria ouvir Ele disse Porra, para de tocar O cara O cara não está ouvindo Eu tocando Ele tinha um ouvido Muito impressionante Então Quando a gente estava aqui Trabalhando numa coisa Tinha que ser todo mundo Focado naquela coisa Não era para ficar assim Ah, fazer outra coisa Enquanto isso Era tudo assim É atenção total Para os amigos e atores Que conviveram com o Zé Celso Fica a amizade de anos E o incentivo Para as atuações Lembro que em Cacilda Na dança do fogo Exatamente Que Cacilda fazia Ele falava comigo Vai para cima Vai para cima Eu ficava com medo Do meu vestido pegar fogo Era um vestido Cheio de pontas E muito, muito fininho Mas era deslumbrante Deslumbrante Aquela cena Aquele fogo E depois já rolava Em cima daquelas brasas E nunca me machuquei Porque o Zé Também ensinou Que o teatro Ele Ele é mágico Ele cura Ele pode até currar Mas ele cura Seja com a reprodução De conteúdos Produzidos pelo dramaturgo Ou com os espetáculos Que continuarão Ocupando o Teatro Oficina O Zino Zona Zé Celso Continuará tendo fãs Ele mesmo brincado Eu virei Eu virei Fiquei amoroso Eu virei unida Porque com o advento também Dos celulares e fotos Ele acabou As pessoas pediam Muitas fotos E tudo E ele foi De alguma maneira Ele gostou disso E também No final Já tinha um certo Cansaço disso Talvez Bete estivesse certa E Zé Já não aguentasse mais Ser abordado Por fãs Mas nada Será capaz De impedir Os aplausos E gritos Em memória Do dramaturgo Viva Zé Viva Aplausos O nosso especial vai ficando por aqui. Esperamos que tenham conseguido sentir pelo menos um pouco de como é estar no Teatro Oficina. Como dizia Zé Celso, alegria! O especial Zé Celso, 143 dias depois, uma visita ao Teatro Oficina, é uma produção da Rádio USP. A coordenação é de Júlia Custódio. Locução e roteirização por Bianca Camata e João Pedro Barreto. Edição de Diogo Bachega. Produção e sonoplastia de Lívia Magalhães e Luana Franzão. Apuração de Gabriel Gama, Sara Lídice e Diogo Bachega. Neste programa, usamos trechos da música Mensagem, de Isaura Garcia, e das peças Roda Viva, Rei da Vela e Os Sertões, do acervo do Teatro Oficina. Obrigado pela audiência e até a próxima! Até! Em 2020, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei pela criação do Parque Municipal do Bichiga, mas o projeto foi vetado pela Prefeitura. Em 2023, o projeto pela criação do Parque do Rio Bichiga votou a Câmara dos Deputados e foi aprovado em primeira votação. Se você apoia a criação dessa área verde e pública no centro de São Paulo, assine a petição online divulgada nas redes sociais do Parque do Rio Bichiga, como o Instagram e o Facebook. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 A Rádio USP apresentou a Criação do Parque do Rio Bichiga,